Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, voltamos trazendo para vocês mais um vídeo, mais um mod para você jogar no seu ETS 2 1.40, vamos apresentar esse mod de uma forma diferente porque nós fomos desafiados pelo nosso amigo e membro do canal ACKHAT a fazer a apresentação do mod, resenhando, claro, com vocês e dirigindo, tentando fazer uma simulação 100%, vamos tentar então, desafio aceito, bora apresentar o mod para vocês, esse é um ônibus pessoal, é um MAN COASH 2017, um ônibus gringo, mas tem a template aberta para que você possa fazer as suas skins favoritas, estamos no mapa da Argentina, tá, o nosso alerta bote louco pessoal, vai ficar mostrando as coisas que não tem nada a ver, nós estamos no mapa da Argentina, tá, e é um, eu fiquei, esse ônibus nem combina aqui porque é um ônibus russo, né, não tem nenhuma skin aí próxima aqui da região e aí você pergunta, mas por que você está trazendo um ônibus aí, eu fiz live nesse mapa, já apresentei esse mapa, se você tiver curiosidade, eu vou estar deixando o link aí de download para você do mapa, o link do ônibus, o GPS, mas por que que eu trouxe aqui pessoal, por que, sim senhora Fernanda, porque eu, a, eu queria saber, né, é, ver a, como que era aqui a gente pôr o ônibus aqui, se ia dar tudo bacaninha, tudo certinho, como eu já estava com esse último mapa que nós fizemos live, eu falei, ah, vou já testar então, qual que é o ônibus aqui, para nós fazermos o teste, né, então estamos testando, perfeito pessoal, só pôr o ônibus, já aparece as cargas, eu decidi fazer a live já dirigindo, porque eu peguei uma viagem um pouquinho longa, até vou mostrar aqui para vocês, eu não sei se nós vamos fazer toda essa viagem, então eu já vim dirigindo um trecho, ó, desde lá de trás, né, eu decidi já fazer um trecho dirigindo, se não der para chegar até o final, a gente para, mas pelo menos, eu acho que o desafio aí, tá, vai ser concluído, porque vamos dirigir um bom de um trecho, junto com vocês aqui, resenhando, tão simples, colocou o ônibus no mapa, vai aparecer as cargas, e é só dirigir, claro que se você não quiser usar esse ônibus, tem outros ônibus aí no canal, com as skins BR, tem outros ônibus gringos também, mas esses ônibus gringos são muito bacana, e são alguns, esse não, esse é tranquilo, alguns são exagerados nas bandeirinhas, nos risquinhos, nas luzinhas, mas esse aqui é mais tranquilo, é, só que eu não vou estar mostrando, porque tanto que também é tranquilo, não tem muito o que mostrar lá, na loja, tá, mas abre as portas, tá, abre os bagageiros, o som dele é baixo, porque é som traseiro, tá, pessoal, ó, motor traseiro, ó, então, o som é baixo, o vidro do motor não abre, tá, a janela da direita abre os bagageiros, e a janela da esquerda abre as portas, tá, só o vidro que não é, mas é muito legal, buzina, tá, tem uma física muito boa esse ônibus, tá, você pode baixar aí, você pode, é, se divertir com o busão Man Lion Quash, ele tem a skin edit, também a placa do ônibus, você consegue editar também, pode pôr o nome do seu canal, pode pôr o seu nome, pode pôr aquilo que você bem entender, chique do bacanizado, né, gente, ó, nossa viagem hoje tá faltando 179 KMs, né, 179 KMs aí fazendo essa viagenzinha, fazendo essa gameplay, espero que vocês gostem, quero convidar, né, os amigos aí a se inscrever com a gente no canal Claudio Gamer Oficial, convidar você aí a conhecer nosso canal, passar nos nossos, nas nossas playlists, pessoal, temos vários jogos aí no canal, temos muito mod pra ETS 2, muito mod aí mesmo, você pode conferir que você vai encontrar vários caminhões, vários ônibus, você vai encontrar vários e vários, é, é, mods aí, mapas, entre outros, galera, é só olhar aí no canal que você vai tá encontrando muita coisa legal mesmo, gente, chique do bacanizado, topzera das galáxias mesmo, pessoal a gente pegou um trecho bom aqui, reto, né, dá pra dar aquela esticadona, então, e também quero agradecer os amigos, os parceiros aí, que nos acompanham, você que tá me assistindo, tá me ouvindo, muito obrigado você tá aí, deixe nos comentários se você me assistiu, né, eu sei que talvez ninguém vai comentar isso aí, mas se você me assistiu, quiser comentar, tio, eu acompanhei você até o final, né, eu não gosto de fazer vídeos vídeos muito longos, pra que as pessoas me assistam, às vezes, que nem eu fiz aí do do King of lá, do, do novo jogo de mercado lá, do rei do varejo, eu fiz, acabou sendo 20 minutos, né, deu 20 minutos, mas aí não tinha como, né, às vezes você tá ali, explicando, ensinando a galerinha alguma coisa, é, então o vídeo passa um pouquinho, espero que o pessoal assiste, espero que o pessoal goste espero que o pessoal esteja me assistindo aqui, então vai tá aí pra vocês, é, além da, da nossa gameplay aí, nós estamos fazendo, é essa apresentação diferente, né, pra você, fazendo a viagem de busão aqui, pra fazer essa, essa, essa apresentação de mod, bem bacana mesmo, né, gente, bem bacana, ó, mais uma cidade de descoberta aqui, na, na, no mapa, Sable, mapa da Argentina Siga em frente, e depois vire à direita Siga em frente, depois pegue à direita, Fernanda falou, né, gente E vire à direita Então, dá seta essa aqui Porque, pra não bater, né, gente, vamos ver, tentar Se acaso acontecer alguma coisa, a gente fala que não conseguiu cumprir, tá Então, então, o tempo que nós já estamos dirigindo, eu acho que, não sei, seis minutos, cinco minutos Até, então, estamos indo Bacaninha, bacaninha Bacaninha Ou, viu o relógio aqui, ó Relógio dentro do ônibus também, pra gente ficar bem informado com o tempo Como eu disse, ônibus à noite é bem bacana, gente Bem bacana mesmo Modizão Chique do bacanizado Ô, tiozinho, aí, olha o tio Aí, rapaz, depois Estraga aqui a minha gameplay, cara O cara passou rasgando Nem vi ele aqui no meu retrovisor Eu tava ali olhando ali As barreiras ali, pra não bater Quando eu vejo, o cara já tá ali rasgando Mas não tem respeito mesmo, hein É uma falta de respeito, hein, meu querido Aí você derruba nós, né Aí você derruba o motora Cozinadinha pra você, tio Ó, sinalzinho de luz Durante o dia, então Não dá pra ver Mod bem bacana aqui, gente Como eu disse, abre as portas e os maleiros, tá Pra você que gosta aí de simular, parar Tenham as bagagens dentro do maleiro É... muito legal também Fiquem ligados, pessoal Sempre tá saindo mod aqui Sempre tá saindo novidades aí Saiu coisa nova, a gente traz Mas mesmo que for alguma coisa que às vezes, claro, a gente sabe que outros amigos também, claro, vão trazer Mas a gente também traz aí, faz a nossa parte, né Trazendo os nossos mods, trazendo aí A nossa... a nossa resenha Trazendo pra vocês aí O... 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 o nosso trabalho no YouTube E agradeço muito, pessoal, que nos apoia aí O nosso trabalho, que nos fortalece Os amigos, os inscritos membros Todos que sempre estão aí Com o tio Claudio aí, dando essa Moralzinha aí Nos acompanhando nas nossas gameplays Nos acompanhando aí Nas nossas lives Ou nossas lives Vambora Estamos chegando já, pessoal Vamos até o final Chegando 68 km Isso aqui Estamos Chegando Vamos ver se nós vamos... Vamos... Deixa os... 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 passageiros Na rodoviária ou em alguma empresa Eu deduzo que seja rodoviária A buzinada que putiu Não entra ali na minha frente Não estraga Tô quase no finalzinho, meu queridão Pra você não me atrapalhar Por favor, hein Esse mapa tem... é... Tem tráfico próprio, tá, gente Tráfico próprio Você não precisa Se você quiser pôr, fica o critério Mas... É muito bacana O tráfico Desse mapa As fazendas são bacanas Entendeu? Muito legal Mesmo, gente Muito legal Mesmo Chegando Estamos chegando Quando chegar lá Eu mostro pra vocês as portas Os bragageiros Os bragageiros A gente mostra os bagageiros Tudo certinho Pra vocês, tá? 40 quilômetros Estamos chegando Tio Claudio na área aí Pessoal Então, bora lá, gente Não é inscrito aí do canal Já fica o convite aí Pra se inscrever com a gente Acionar o sininho Deixar aquele Likezão Maroto Tiozinho Passou Passou ali Polícia, né, cara Polícia Feroz ali A polícia Chegando na cidade Agora tem que dar aquela reduzida, né Pra nós não termos nenhum problema Nenhum problema O Inca Renanco Descoberta Cara, eu gostei demais Desse mapa aqui Gente Pessoal que acompanhou Nossa live A gente resenhou Sobre o mapa, né Segui em frente Olha os ônibus próprios Do tráfego Muito bacana As vilas Bem feitas Então não é uma cópia Da Europa Com apenas Mudanças De nome De cidades E E apenas Algum lugarzinho Ou outro É o mapa Todo Os caras Olha a física do busão O mapa todo Os caras tiveram Um cuidado Pra detalhar Com certeza, né A Argentina Talvez Eu não conheço, né Óbvio Eu não vou falar pra vocês Nossa, tá idêntico Mas tá bem bacana Pessoal Bem bacana 16 km Estamos chegando aqui Vambora Tem uma placa ali Mas eu não entendi nada Tá escrito ali Sei lá O que tá escrito Vambora A gente entrou Como que é final De alguma coisa ali Só sei que a gente entrou O cara da polícia Me para Gente Ali, olha Eu tava atento aqui Me para ali Do nada Esses policiais Brincadeira Brincadeira Prepare-se Para virar À esquerda Senhora É a licor É a licor Chegando Nós já estamos Dentro da Zona Urbana Temos que Busão top, né Gente Olha que busão Bacana Tá isso aí Meus queridos Estamos chegando Eu acho que é lá No terminal rodoviário Direita Tá mandando virar aqui Vamos bem na manha Porque agora O ônibus Dentro da região Da zona urbana É bem tranquilo Para não Causar nenhum acidente Olha os carros parados Na rua Dá um ar Legal também De simulação Eu acho muito Bacana Quando você pega os mapas Que tem Carros Caminhões parados Pronto pessoal É Chegamos aqui Mais um terminalzinho Aqui vamos ver Onde nós vamos Deixar os nossos Passageiros Vamos pegar Aqui Confirmar É aqui Agora se vai Dar para deixar Logo de primeira É uma coisa Mas A nossa Missão Nós Cumprimos Nossa missão Nós Cumprimos Tá Aí já Para descarregar Já é outra história Vamos mostrar aqui Para vocês Ó Ó Ó Muito Legal Mesmo Muito Bacana Mesmo Né gente Olha aqui Show de bola Pessoal É isso aí Fica aí com Deus Obrigado A todos Os parceiros E companheiros Que nos acompanharam Espero meu amigo Mestre Carrat Que o nosso desafio O seu desafio Né E que nós Tenhamos cumprido Muito obrigado Pela presença De todos vocês Até nosso próximo Vídeo Ou live Aqui no canal Cloud Game Oficial E fui Meus Queridos Vídeo Vídeo